Desejo bênçãos do bom Deus para você e sua família e muito obrigado por sua companhia mais uma vez. O texto bíblico está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Leia os versos 45 a 47. Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos Filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Que texto forte! Palavras firmes ainda mais vindas de um menino, de um garoto. Isso mesmo! O rei Davi tinha entre 14 e 16 anos. Não mais do que isso quando proferiu essas palavras a um gigante ao qual ele decidiu enfrentar. Que audácia, não? Se não fosse um pedido de Deus, talvez seria. E você? Quantos gigantes já enfrentou? Talvez não como Davi, mas de muitas outras formas, os gigantes aparecem. Talvez você esteja vendo esse vídeo, recebendo essa mensagem bem no meio de uma guerra, uma batalha. O gigante é financeiro, psicológico, talvez uma doença, problemas de relacionamento, algum problema espiritual. Os problemas vão, eles se amontoam, a pressão aumenta, a solução não aparece, as dificuldades são maiores que a força para superá-las. Pronto! Então nós temos um gigante, mas o que será que passou na mente de Davi quando ele estava frente a frente com seu opositor? Eu quero lhe convidar a confrontar a perspectiva humana com a perspectiva celestial. Veja, na perspectiva humana, estatura, desvantagem. O gigante era um gigante. E a força, desvantagem também, total. Um menino contra um brutamontes? E a torcida, torcida humana, desvantagem? Quem acreditaria na vitória de um adolescente nessa situação? O cenário, sem nenhuma chance. Tudo estava em total desvantagem para o pequeno Davi. Mas vamos pensar na perspectiva celestial. Estatura, o seu chamado veio de Deus. O rei dos reis. E eu respondo com Isaías capítulo 12, verso 6, que diz assim, Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel. Ele é grande no meio de vocês. E a questão de força? Vantagem. Filipenses 4, 13, você conhece tudo o poço naquele que me fortalece. E quanto à torcida celestial, também vantagem para Davi. O cenário, espiritual, vantagem. Por quê? Porque Davi estava com Deus. Davi sabia de onde veio e para onde ia. Ele conhecia a palavra de Deus, a verdade, e assim sua mente e seu coração não travavam uma luta em um só terreno. Deus fez daquele garoto um gigante e o gigante tornou-se um pequeno, frágil e impotente diante do gigante Davi, porque Deus estava com Davi. É assim, com Deus nós somos gigantes, com Deus nós somos maioria. Alguém disse assim, não diga a seu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Que a sua confiança esteja cada vez mais firmada no Senhor, no Deus de Israel. E acredite a despeito dos gigantes que aparecem a nossa vitória certa, porque com Deus não há derrota. Bençãos e vitórias para você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque tu és maravilhoso. Quantas vezes, Senhor, nós enfrentamos gigantes nessa vida. Mas como é bom saber, Senhor, que todos eles são derrubados e vencidos quando tu estás conosco, quando nós estamos unidos a ti. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos no lugar certo, na posição certa, unidos a ti, confiantes em ti. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.